Essa é a nova Chevrolet S10 Z71, versão que mescla esportividade e aventura. Mas será que essa receita funcionou? A picape 4x4 é uma piada? Eu dei risada e vou te explicar porquê. Fala galera de carona! Leandro na área com a nova Chevrolet S10 Z71, versão que chega ao Brasil posicionada entre as configurações LT e LTZ, trazendo esse visual exclusivo que mescla esportividade e aventura. Ela custa mais de R$ 260 mil. E você já sabe que preço exato, assim como a ficha técnica completa, você confere na descrição do vídeo. E já aproveita também para clicar no link do meu parceiro Vitor, você quer comprar um carro zero quilômetro, pagando preço mais em conta na sua região? Clica lá porque o Vitor encontra para você e detalhe, não te cobra nada pelo serviço. Vamos lá explorar os detalhes dessa danada? Começando pela dianteira dessa picape 4x4 diesel, que traz uma grade igual a da versão topo de linha da S10, a High Country, você já viu aqui no canal. Em vez da gravatinha nessa parte, temos o nome Chevrolet em destaque. Só que na High Country nós temos a gravatinha menor nessa parte. Aqui nada de gravata, e sim o nome da versão Z71. Um nome bem tradicional nos Estados Unidos. Outras picapes por lá ostentam esse nome de peso, que está atrelado a alterações visuais exclusivas, mas também a mudanças técnicas, mudanças mecânicas. Não é o caso daqui, debaixo do capô a gente tem o mesmo motor 2.8 turbodiesel de 200 cavalos e mais de 50 quilos de torque, combinado com câmbio automático de 6 marchas e a tração, já falei para vocês, 4x4. A sigla Z71 aqui no Brasil para S10 só trouxe mudanças visuais. Além da grade e do nome ali, temos essa parte de baixo do para-choque, pintada de preto brilhante. Ficou bonito, gostei mais do que os detalhes prateados que a gente tem em outras versões, como a configuração LTZ. Farol do tipo halógeno, nada de projetor, nada de 100% de LED. Não é assim na High Country, não seria, obviamente, aqui nessa configuração que está posicionada abaixo e é mais barata. Mas nós temos aqui o LED de iluminação diurna, que cria uma assinatura bem bonita para a S10. Bora para a lateral? Você viu que aqui temos o detalhe preto brilhante? Ele se repete aqui no retrovisor, na capa do retrovisor, que tem repetidor de seta. Outra particularidade dessa versão, a gravatinha aqui na moldura plástica da caixa de roda. Rodas são de liga leve de 18 polegadas, pintadas de preto, preto fosco, bem bonitas, gostei. E os pneus são de uso misto. Aqui o parabarro e na parte inferior das portas nós temos esse adesivo, adesivo exclusivo dessa configuração Z71. Aqui o estribo lateral, que também tem esse filete vermelho, que a gente só vai encontrar nessa configuração. rack de teto e uma das partes mais legais do modelo aqui, não trazendo esportividade, na minha opinião, mas sim aventura, que é a proposta dessa sigla. O Santo Antônio exclusivo com o nome vazado aqui, o Chevrolet vazado, bem legal. A gente só vai ter nessa versão, nenhuma outra tem. O adesivo, tem que ter adesivo, né? Z71 4x4, mais adesivo aqui na parte traseira. Detalhe aqui para o freio a tambor, não temos freio a disco nas quatro rodas nessa picape, em nenhuma versão da S10. A traseira com detalhes escurecidos, o nome da picape S10, a gravatinha, gravatona, né? Aqui é bem grande, tinha que ser pelo tamanho da tampa da caçamba. E o motor 2.8, tudo em preto. E claro, mais adesivo, temos aqui na tampa da caçamba. A S10 conta com sensor de ré, tem também câmera. Aqui a câmera de boa resolução, a gente já vai ver. E olha a esportividade, não é comum a gente ver isso, uma picape com saída dupla de escape. Eu gostei, ficou estilosa. As lanternas não são de LED, podiam ter uma assinatura e luzes de LED, mas não são luzes halógenas. E aí, o que você está achando da nova S10 Z71? Ficou interessante com essa roupagem? Já diz para mim nos comentários, quero saber a sua opinião. E aproveita para já deixar aquele like, capricha nesse like, bora metralhar esse like, porque você sabe, ajuda demais, é o combustível que eu preciso para continuar toda semana trazendo conteúdo top para vocês. O like com a sua inscrição e o sininho ativado, nossa, empolgam muito. Obrigado, galera, obrigado mesmo. Rumo aos 200 mil inscritos, estamos juntos sempre. Mais um pouco de traseira para a gente conferir, relembrar no caso, né, do estepe que é posicionado mais embaixo aqui, do lado de fora, fica embaixo da S10, não fica dentro da caçamba para não ocupar espaço. Temos capota marítima, sai mosquitinho, com a inscrição, ou melhor, com o desenho da gravatinha, aqui em cima, tampa pesada, mas conta com amortecedor. Fica aqui do lado direito para justamente não causar danos, para não machucar, por exemplo, uma criança que eventualmente tente abrir a tampa, abrir a caçamba, evita que despenque na cabeça, mas ela é pesada, na hora de levantar, tem que fazer muita força. Abrir de novo, olha lá, soltou e desceu. Mais gravatinha lá no fundo, desta caçamba enorme, que conta com protetor, e aqui também um tapete, com o nome Chevrolet, para proteger ainda mais. Mas podia ter iluminação, não tem luz aqui dentro desta caçamba. Bora conferir os detalhes da cabine da S10 E71, já mostrando que ela não tem chave presencial. A chave é do tipo canivete, mas eu preciso dela para travar e destravar, não basta colocar a mão na maçaneta, e também preciso dela para ligar a picape, não temos botão de partida. Espaço traseiro. Dá uma olhada aí. Bancos de couro, com costura vermelha nessa parte, e aqui na frente, uma costura mais clara. Encosto de cabeça para todos, cinto de segurança de três pontos, itens obrigatórios por lei, mas não temos apoio central, nada disso. Assim como não temos saída de ventilação independente, muito menos entrada USB, tem ali uma tomada 12 volts apenas. aqui ó, na soleira, a inscrição S10, outro detalhe dessa versão. Preto brilhante nessa parte. Isso, ó. Sentado agora aqui na posição do passageiro, banco da frente ajustado para a minha posição, temos um amplo espaço para os joelhos e para a cabeça também. Bem, ó, eu tenho 1,82m, está bem longe o topete de encostar no teto. PQP para todos, todo mundo com PQP, luz aqui ao centro. E lá o painel, que você já percebeu, que tem simplicidades. E, cadê? Cadê a exclusividade dessa versão? Nas portas dianteiras, além do detalhe preto brilhante, nós temos essa inscrição, essa plaquetinha Z71 4x4, bem bonita. Além do detalhe na soleira S10. Pedaleira cromada, nada disso. Os bancos, bancos confortáveis, também com as costuras diferenciadas desse modelo. Nada de regulagem elétrica para os bancos. Aquele volante datado de empunhadura apenas satisfatória, mas que já passou da hora de mudar. Não mudaram em nenhuma versão da S10, da S10 restilizada. Não fizeram isso também nessa nova configuração Z71. Fizeram, sim, uma economia. Ah, mas não é a versão top de linha. Eu sei, mas pelo menos ar-condicionado digital, eu acho que tinha que ter. Assim como uma central multimídia um pouquinho maior, a gente vai ligar e explorar mais detalhes. Antes, aqui detalhes de acabamento. Gosto de ver que mesmo sendo uma picape, temos toque macio nessa parte. Aliás, não é só nessa parte. Temos aqui no entorno, toda essa parte de baixo, e a extensão por essa parte do lado direito do painel, toque macio. Em cima temos plástico, plástico texturizado, bem encaixado, e um desenho bonito, que não acompanha o desenho deste volantão horroroso, na minha opinião. Chave no contato, vamos ligar? Aqui o quadro de instrumentos. Simples, mas bonito. Com display central digital. Quando a gente liga, além do toque, toque, toque do motor diesel, a gente tem essa barredura dos ponteiros. Pela chave de seta, eu giro aqui e alterno as informações ali do quadro de instrumentos, consumo instantâneo, autonomia, uma picape diesel extremamente econômica, média combinada aqui, desde que eu peguei a picape, 415 km rodados e 10,1 km por litro. Com autonomia ainda para... Aqui a velocidade. Cadê a autonomia? 355 km. É muito econômica. A central multimídia, sistema MyLink, com tela sensível ao toque, uma interface bonita, central rápida, gosto dela, só é muito pequenininha. Temos aqui o espelhamento dos sistemas Android Auto, Apple CarPlay, no caso, e Android Auto aqui embaixo. Câmera, é a câmera de ré com linhas guias. Deixa eu engatar a ré aqui, para a gente ver. Girando e temos a linha acompanhando. Na verdade, eu não precisava ter engatado a ré, né? Se tem a opção de mostrar a câmera por aquele botão. Aqui, a visualização com reboque. Ele passa a ter essa outra referência, essa linha. A manopla do câmbio. Câmbio automático de seis marchas, detalhe preto brilhante nesta parte. Aqui o seletor do tipo de tração, 4x2, 4x4, 4x4 com reduzida. Porta-copos, baú, essa parte aqui, acolchoada de couro, um bom espaço, e duas entradas USB, sendo uma do tipo USB-C. Mas o ar-condicionado não é digital. É analógico com esses botões bem simples. Aqui não temos Wi-Fi a bordo. Essa configuração não conta com internet. Internet 4G, que a gente tem na versão top de linha. Aqui embaixo, o botão do controle de tração e estabilidade, assistente de descida, e duas tomadas USB. USB a haste do limpador do para-brisa, sem sensor de chuva. A gente tem aqui apenas a regulagem da velocidade, quando a gente põe no intermediário, para ser aquela passada simples, sabe? Pode ser mais lenta ou mais rápida. No geral, eu gosto do acabamento. Essas molduras das saídas de ventilação, na parte central, são cinzas, embora as da extremidade, aqui, merecia também esse acabamento cinza. Não sei por que a Chevrolet não coloca. O volante multifuncional, regulagens aqui do sistema de som, e do lado direito, do piloto automático, que não é adaptativo. Aliás, não temos piloto automático adaptativo, para nenhuma versão da S10. E uma pena que este volante, não conte, deixa eu afastar aqui, vou soltar, ele dá uma leve despencadinha, mas ele não tem tanto ajuste, para deixar nem muito alto, nem muito baixo. E não tem regulagem de profundidade. O ajuste aqui da coluna de direção, portanto, apenas de altura. O retrovisor não é do tipo fotocromático. Aqui, as luzes amarelas, e nos quebra-sóis, aqui para o passageiro tem luz. para o motorista, vamos ver? Não, não tem nada. Na lateral de porta, vidros elétricos, com a função on-tock, para todas as janelas, trave e destrava, retrovisor elétrico também, mas sem rebatimento. Você percebeu, portanto, que, de detalhes diferenciados, a gente não tem muita coisa, na S10 Z71, o que muda mesmo, as principais mudanças estéticas, estão lá fora. Vamos acelerar agora, para relembrar o desempenho, falar mais de consumo, a gente já testou outras versões diesel, a High Country, por exemplo, já falei, mas é sempre bom repassar, a sensação de dirigir, dessa picape, da S10. E aí sim, eu vou falar para vocês, da questão da piada. Tem piada, aqui na S10 Z71? Vem comigo, o que eu vou explicar. S10 Z71 em ação, uma versão que, assim como as outras, a diesel da S10, se destaca pelo bom desempenho. Ela anda forte, há uma subidinha aqui, eu cravei o pé no acelerador, e os mais de 50 kg de torque, já aparecem. É nervosa, 200 cv de potência, vai te garantir boas acelerações, e retomadas de velocidade. E isso, atrelado a um bom acerto de suspensões. Apesar de ser uma picape, que tem, por natureza, a característica de pular mais, do que um carro de passeio, quando passa por pisos irregulares, a S10 não pula muito não. Ela não é daquelas picapes, que cansam o motorista, nem os passageiros. A direção é elétrica, e muito bem calibrada, fica num peso satisfatório, em altas velocidades, e bastante leve, para manobras. Temos um amplo campo de visão, e uma ergonomia, bem caprichada, em que pese a ausência, repito, do ajuste de profundidade, da coluna de direção. Os bancos são confortáveis, abraçam bem as costas, do motorista. O único porém, vai para essa parte aqui, do painel, que pelo menos comigo, que tem 1,82m, o joelho fica apoiado, nessa parte, e numa viagem longa, esse cantinho aqui, essa quininha, machuca, acaba machucando um pouco, o joelho, dependendo de como você, se posiciona. Consumo de combustível, estão aí na tela, para vocês, os índices do Inmetro, dessa picape diesel, repito, bastante econômica. Mais uma vez, mais de 400 km rodados, minha média combinada, agora de 10, cravados, estava a 10,1, mas agora, acelerando aqui com vigor, diminuiu um pouco, e autonomia, para mais de 350 km, 353. E ó, o ruído, do motor, motor diesel, que faz aquele, toque, 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 que invade, a cabine, em picape eu gosto, é um ruído, agradável, e não entra, de forma exagerada não, ele invade, com moderação. S10 E71, que tem como rivais, hoje no mercado, modelos como, a Ford Ranger Storm, e a Nissan Frontier Attack, duas picapes, que seguem já, essa receita, de visual, esportivo, barra aventureiro. E com detalhe importante, as duas são mais baratas, que a Z71. Entre os itens de segurança, a S10 E71, conta com seis airbags, e piloto automático, do tipo convencional. Frenagem automática, de emergência, com alerta, de colisão frontal, item presente, a partir da versão LTZ, faz falta, nesse modelo. Só que aí, é a questão de preço, né? Como ela está, posicionada abaixo, fica devendo, esses bons recursos, de segurança. Mas um sensor, de estacionamento, na dianteira, é um item barato, né Chevrolet? Dava para colocar. Numa picape, desse porte, tem que ter, como ela tem aqui, sensor traseiro, câmera de ré, mas também, sensor na dianteira. Tá, mas e essa história da piada? Vou explicar. No meu Instagram, algumas pessoas, alguns seguidores, mandaram mensagens, falando exatamente isso. A Z71, é uma piada. Pelo fato, de que aqui no Brasil, a gente só teve, modificações, visuais. Nos Estados Unidos, além, da mudança estética, os modelos, Z71, trazem, alterações mecânicas, motores mais fortes, ou então, uma suspensão, com acerto exclusivo, voltado ali também, para esportividade. A Chevrolet, não fez nada disso, na nossa Z71, é só a roupagem, diferenciada. E eu admito, que quando foi feita, a apresentação, o lançamento, eu dei risada, falei, ah, tá de sacanagem, né? Que vai ser só, a aparência. E dei mais risada ainda, quando vi, isso aqui, ó, para mim, o que mais me incomodou, a ponto de dar risada, mais uma risada de deboche, falei, pô, não, né? R$264 mil, mais do que isso, em São Paulo, numa picape, que não tem ar digital, tá, beleza, não tem outros itens, que a gente encontra, nas versões mais caras, justamente, pelo posicionamento, da picape, eu até entendo, mas mete um ar digital, poxa, Chevrolet, coisa básica, né? Isso, na minha opinião, por isso, eu dei risada. A questão de ser piada, não, não considero uma piada, porque essa versão, para mim, ela tem tudo para dar muito certo, aqui no Brasil, porque essa cara, mais esportiva do que aventureira, combinou com a S10, ela ficou bonita, eu acho mais bonita até, do que a versão top de linha, High Country, só que ainda assim, considero uma pena, aí não é nem piada, mas é tristeza mesmo, o fato de, pelo menos, um ajuste exclusivo, de suspensão, para esse modelo, como a Toyota, faz, nos modelos, Gazoo Racing, tem ali a Hilux, GR Sport, que tem, um acerto, de suspensão, diferenciado, para acompanhar, essa roupagem, esportiva, mas a fabricante, aqui no caso, a Chevrolet, talvez, possa se defender, falando, ah, mas o nosso produto, não é só esportividade, tem a aventura, tá bom, mas eu gostaria, sim, de ver alguma mudança, mecânica, mas e você, gostou da S10 Z71, curtiu esse visual diferenciado, concorda comigo, que faz falta, que, principalmente na cabine, algum recheio, não só de aparência, precisava, para mim, ter mais detalhes, alusivos à versão, assim como um ar-condicionado, digital, já melhoraria, bem, a situação, da Z71, comparando ela, as concorrentes, Ford Ranger Storm, e Nissan Frontier Attack, qual das três, você levaria, aliás, deixo aqui, a minha opinião, entre esses três produtos, eu acho, que o melhor custo-benefício, hoje, é a Ford Ranger Storm, pelo fato, de ser mais barata, e por estar, nesse mesmo nível, de equipamentos, e com um conjunto mecânico, tão eficiente, quanto, só que no visual, das três, eu gostei mais, da S10 Z71, e você, me diz aí, já sabe, né, o que eu quero, comentem, E esse foi mais um vídeo, no De Carona com Leandro, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, se você ainda não fez isso, e não vai embora, você está vendo, tem outros vídeos bem bacanas, para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima galera, tchau, 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 tchau,